Olá minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos fazer uma pequena cobertura sobre a turnê de João Gomes nos Estados Unidos. O cantor acabou se emocionando logo após algo muito interessante acontecer com ele. Mas nesse meio de algum conteúdo eu gostaria de falar pra você que acompanha o canal Emerson Easley, que querendo ou não é fã do canal e é fã de Júnior Viana. Como vocês sabem, recentemente eu encontrei com um cantor em São Paulo e ele resolveu doar um chapéu pra nós fazer um sorteio lá no Instagram. E a foto oficial já está lá. Ele foi lá e doou esse chapéu aí pra presentear você e eu resolvi também colocar R$100 no Pix pra o ganhador. Então eu vou deixar o vídeo aqui em que eu fiz esse pedido aí meio que inusitado pra Júnior Viana. Boa rapaziada, acabei de fazer aqui algumas perguntas pra Júnior Viana. Júnior, agora eu tenho um desafio pra você. Você toma alguma coisa seu que você gosta pra galera que me acompanha, também te acompanha pra nós fazer esse sorteio lá no Instagram? Bora. Vamos doar o que? Deixa eu ver. Ah, com esse coisa? Doe esse chapéu. Olha aí, rapaziada. Chapéu de couro aqui nordestino. Pronto. Já que a gente está aqui em São Paulo, né? Nada melhor que doar um chapéu nordestino aí de couro, couro de bode. Como é que faz pra poder? Então, galera, ó, eu vou fazer esse sorteio desse chapéu lá no Instagram. É só seguir Júnior Viana e Emerson Easley lá. Vou deixar tudo certo pra vocês. Falar do meu pepô Emerson Easley que nós vai sortear esse chapéu do Viana aí. E eu ainda vou autografar. Vai autografar aí pra geral aí, hein? Bom, rapaziada, ó. Também acabou de... Acabou de autografar, hein? É isso aí. Bota lá, vai. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Júnior Viana autografando o chapéu pra nós fazer esse sorteio pra você. Então, a regra é muito simples. É só ir lá no meu Instagram, que é arroba Emerson Easley, que a foto está fixada lá sobre esse sorteio, beleza? E boa sorte aí pra galera que vai participar. Então, rapaziada, como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar de João Gomes. Pela primeira vez o cantor fez uma turnê nos Estados Unidos. E essa turnê, querendo ou não, João Gomes colheu bons frutos. Eu vejo muitas pessoas falando, ah, mas João Gomes só vai pra lá pra cantar pra brasileiros. Poxa, onde tá o Brasil e onde está os Estados Unidos? Mesmo que você vá lá só cantar pra brasileiros, sem sombra de dúvidas, essa aí é uma grande conquista. E ainda mais quando você canta e a casa de show está lotada. Por exemplo, tem cantores brasileiros que cantam no bairro e não lotam, não colocam nem 100 pessoas. E o cara sai do seu país e vai pros Estados Unidos cantar pras pessoas que, querendo ou não, são brasileiros, mas que moram lá e lotam a casa de show. Cara, isso é muito impressionante. Eu vou mostrar pra vocês imagens aí do primeiro show de João Gomes para logo depois eu mostrar um pronunciamento do cantor, onde ele se emocionou bastante. Música 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 Pois é rapaziada, como vocês viram aí, essas são as imagens do primeiro show de João Gomes nos Estados Unidos. E uma cena que mais chamou a atenção foi que o cantor foi lá e resolveu usar seu Instagram, mais precisamente seus stories, para fazer um desabafo, onde o segundo mesmo ele acabou dobrando o cachê ali de uma casa de show, ou seja, o cara vai cantar ali na casa de show, tem aquele cachê, porém a quantidade de pessoas ela dobra, e aí o cachê automaticamente dobra também, e foi isso que aconteceu com João Gomes. Ele acabou falando algumas coisas muito interessantes, que eu gostei demais, sobre o Piseiro, falou, nossa, onde o Piseiro chegou? Cara, eu achei esse momento para lá de fantástico, e dá para ver nitidamente no olhar de João Gomes, ele bastante emocionado ao falar essa situação, um cara que saiu de Serrita ali, há cerca de dois anos atrás, e hoje, sem sombra de dúvida, é um dos artistas mais conhecidos do nosso país, e é muito merecido. E João Gomes, como eu falo aqui constantemente nos meus vídeos, ele é a prova viva do que o mundo dá voltas. Então, galera, uma coisa que eu não falei ontem, porque o celular descarregou, que é as tomadas diferentes, aí é meio difícil, mas, é, ontem a gente dobrou o cachê, passou a garantia, tá ligado? E, tipo, não é nem sobre o dinheiro em si, véi, mas é sobre o Piseiro, véi, onde é que a gente chegou e, olha o que aconteceu, véi, isso é uma coisa, é uma coisa muito difícil, tá ligado? E, quando a gente começa a entrar nesse negócio da música, do mercado musical, a gente começa a entender isso. Mas, quando eu soube que isso aconteceu, véi, acho que foi depois do show, eu fiquei, caraca, doido, olha que doido, olha como a gente é abençoado por Deus, na moral, mesmo. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, João Gomes meio que emocionado ao falar sobre essa situação que aconteceu com ele aí, e, assim, véi, ele é muito merecido e todo o sucesso do mundo pra ele. Mas, enfim, rapaziada, o que é que vocês acharam aí de João Gomes fazendo essa turnê nos Estados Unidos? Deixe aqui embaixo nos comentários e lembrando a todos que o sorteio vai rolar dia 7 lá no meu perfil oficial no Instagram, então, pra você participar é só ir lá na foto fixada, beleza? Bom, gente, isso foi o vídeo de hoje, muito obrigado por assistir até aqui, eu espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento. Tamo junto!